Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Portimão, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Senhores Vereadores, Senhores eleitos à Assembleia Municipal, caros convidados portimonenses. Neste 25 de Abril 2021, em confinamento por força da crise sanitária, saudamos de forma muito especial todos os portimonenses e todos os portugueses neste 47º aniversário da reconquista da nossa liberdade coletiva. Em nome do PCP saudar em primeiro lugar todos os trabalhadores que não obstante o risco, a angústia e a dúvida, cumprem abnegadamente com o seu esforço e entrega. Todos os trabalhadores que não podem fazer quarentena e todos os dias saem para trabalhar e garantir para todos nós a proteção da saúde e o tratamento da doença, os transportes, o fornecimento de bens essenciais, a recolha do lixo, entre tantas outras coisas que garantem que o país não para. Também uma palavra de agradecimento e reconhecimento à população que exemplarmente tem cumprido as orientações de proteção sanitária e que entendeu desde logo a importância coletiva e necessária para a garantia da saúde de todos. Celebrar o 25 de Abril é também valorizar e reconhecer a luta de todos. Dar valor. Dar valor a quem trabalha e a quem luta. Dirigir também uma palavra de esperança e solidariedade a todos aqueles que devido ao momento que atravessamos e sob a capa do vírus e da crise anunciada sofrem os maiores ataques aos seus direitos laborais, económicos, sociais e sindicais e vivem atualmente condições de extrema fragilidade e bastante dramáticos. Celebramos 47 anos da Revolução de Abril, da Revolução transformadora do nosso país e é incontornável tudo aquilo que se conquistou com a liberdade. Direitos no trabalho, à educação, à saúde e à cultura, o fim da guerra colonial, o poder local democrático, a abertura aos outros países e povos do mundo. A Revolução de Abril é património do povo e património do futuro. Património construído pela luta dos trabalhadores e do povo, um património de grandes transformações e grandes conquistas, muitas das quais hoje assinaladas como naturais, como sejam o vasto conjunto de direitos, liberdades e garantias. O direito à vida, à integridade moral e física das pessoas que o fascismo pôs em causa. Celebrar Abril é também homenagear o levantamento militar do movimento das forças armadas, logo seguido de um levantamento popular, que pôs fim a 49 anos de ditadura fascista, mas também glorificar e manter vivos na memória todos aqueles que nas prisões fascistas foram torturados pela odiosa Polícia Política de Estado Novo. Em tempos de pandemia, celebrar Abril é fundamental e necessário para a afirmação do seu projeto libertador e da atualidade dos seus valores e princípios. O poder local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder que Abril consagrou. É uma conquista que viu na Constituição da República e os seus princípios. O poder local democrático afirmou-se e operou profundas transformações sociais e com uma importante intervenção na melhoria da condição de vida das populações, em alguns casos até cedendo em larga medida às suas competências. Não basta de ser elogios ao poder local sem que se lhe atribuam os meios indispensáveis à sua autonomia e os recursos para o pleno exercício das suas responsabilidades. As comemorações da Revolução de Abril, no ano em que se assinalam os 45 anos da Constituição da República, devem ser um momento para afirmar o poder local democrático e o que ele representa de espaço de realização de direitos e aspirações populares. Um momento de afirmação da democracia, tanto mais atual, quando se desenham e se assumem abertamente projetos reacionários e antidemocráticos. Conquista também de Abril o Serviço Nacional de Saúde, tão decisivo e fundamental neste tempo de epidemia, o qual precisamos de continuar a defender e agir na sua defesa. O Serviço Nacional de Saúde é nos nossos dias talvez a conquista mais falada e valorizada e é uma prova viva da justeza dos conteúdos e objetivos que o 25 de Abril traçou. Saúde gratuita para todos é hoje um requisito e uma exigência vulgarmente apregoados de uma sociedade que cuida da sua população, do seu futuro, tal como Abril preconizou. Mas ainda há muito mais a fazer para concretizar plenamente os valores de Abril, para efetivar a democracia em todas as suas faces, para construir o futuro de Portugal. Os tempos que vivemos neste momento de comemoração do 47º aniversário da Revolução de Abril não são tempos fáceis para quem trabalha e para o nosso povo. Perante uma situação nacional e regional marcada pela degradação económica e social, onde pesa de forma cada vez mais preocupante o desemprego e a pobreza, mas também a realidade dos baixos salários, da precariedade e o qual o Algarve e a cidade de Portimão particularmente sentem, o que se impõe é uma outra mais audaciosa política em defesa dos interesses populares e não uma política de cedência aos grandes interesses do capital. Vacinação, rastreio, testagem e apoios sociais são os elementos centrais da resposta que é preciso concretizar para ultrapassar o problema sanitário que continuamos a enfrentar e os graves problemas económicos e sociais que decorrem no confinamento. Esta tem sido a alternativa que o PCP tem definido e continuaremos a bater-nos para que ela se concretize. As vacinas são a grande solução para o problema da epidemia no presente e a prazo, bem público, de interesse universal que tem que ser posto à disposição da humanidade. A recuperação dos impactos da epidemia na saúde, na educação, no decídio económico, na cultura, nas entidades públicas e privadas, requer uma resposta audaz que terá de privilegiar o interesse dos trabalhadores, do povo e do país. Perante uma realidade que trouxe elementos e fatores novos de extraordinária complexidade, mas que não pode ser assumida como uma fatalidade, reafirmamos uma vez mais que o país tem os meios e os recursos para evitar o afundamento da economia nacional ou a degradação sem precedentes das condições de vida do nosso povo. Comemorar Abril é também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir, criando todas as condições de prevenção e proteção, apontar o sentido da vivência coletiva, da partilha e da participação como indispensáveis à realização humana e à felicidade. É essa a nossa luta. Viva o 25 de Abril! Fascismo nunca mais! Viva o 25 de Abril! 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 Viva o 25 de Abril!